Pega isso e coloca uma pessoa que já chegou numa maturidade de saber como passar isso. Não interessa a quantidade de gente que tem. Um dos nomes que essas pessoas ganham é Paulo de Alício. Uma salva de palmas. Eu aprendi na escola, quando tu não sabe tudo, leva a cola. Vamos botar no chão aqui a letra para não dar mancada com o cara. Eu só podia chamar esse neguinho para fazer essa música, uma das mais fortes da letra, que eu me orgulho muito de ter feito. O Felipe estava lá participando dessa época. Eu não bebia nessa letra. É, exatamente, mas a gente fazia certas coisas que a polícia não sabe a coisa. Beber que podia, a gente não mostrava. Enfim. Pau, levantou! Fazer que tava só. Mas enfim. Se da. Se da. Amém. 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 Eu tinha que confessar para ele que eu fiquei surpreso de ver as composições e a maturidade de letra e como a coisa toda estava arranjada. Achei muito legal porque eu conheço o Alemão há pouco tempo, com relação ao número de pessoas que conheço há bem mais tempo que ele, músicos. E depois que eu fui lá na casa dele, a gente passou algumas coisas e me mostrou o resto do repertório. Eu fiquei muito feliz de ver que eu tenho um amigo que compõe desse jeito aqui. Professor Alexandre Coelho. Só não chora, Alemão. Não, é só pela filha. Isso aqui é a sala grega. E essa aqui eu vou entrar. Essa aqui.